Então hoje nós vamos falar sobre a palavra very, tá? Eu vejo muita gente com dificuldade na hora de utilizar o very. O very, ele pode ser tanto um adverbio como um adjetivo. Então eu vou falar dele primeiro como adverbio, tá? Como adverbio, ele vai ser sempre usado no sentido de aumentar a intensidade, tá? Ele nunca vai ser quantidade, ele vai ser intensidade. Então se ele é intensidade, ele vai significar muito, veja bem, é só muito. Ele não vai ser muitos ou muita, muitas, não. É só muito, tá? Muito, bem, bastante, bem ou extremamente, tá? Então vocês podem colocar ali que ele vai ser intensidade. Se ele é intensidade, ó, used before adjectives, adverbs and determiners to mean in a high degree, então num grau alto, or extremely. Então eu coloquei aqui outros adverbios que são sinônimos do very. Extremely, especially, hugely, overly, tremendously. E se vocês buscarem num dicionário, vai ter mais um monte lá de adverbio que é sinônimo do very, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Very few people know that. Então muito poucas pessoas sabem disso. O very aqui, ele tá intensificando o sentido do few, que é poucas, de poucas pessoas, né? Que tá modificando o people. Então tá determinando, porque é um determinante aqui, né? É um determiner. Então very few people know that. Muito poucas pessoas sabem disso. Continuando aqui nos examples. We have very little information at present on the incident. Então nós temos muito poucas informações no momento sobre o acidente. Thank you very much. Muito obrigado. Obrigado, muitíssimo obrigado, né? This is a very important part of our marketing. Essa é uma parte muito importante do nosso marketing. Opa, passei demais, né? My children are still very young. Meus filhos são ainda muito novos, muito jovens. Australia has a very good reputation for producing high quality grain. Então very good reputation. Então na frente de adjetivos, né? Mas ele também pode ser usado quando? To emphasize a superlative adjective or before own. Antes da palavrinha own, que é próprio, né? Seu próprio alguma coisa. Então, they wanted the very best quality. Então quando ele estiver na frente de um adjetivo no superlativo, ele só vai estar enfatizando. Na hora que a gente traduzir, a gente não vai traduzir esse very. Porque ele só está dando ênfase. Então eles queriam a melhor qualidade. Então não tem como eu colocar uma tradução aqui para esse very. Pelo menos eu não consigo, tá? Se alguém achar uma maneira de traduzir esse very best quality aqui, a melhor das melhores qualidades, coloca aí nos comentários, tá? Be there by six at the very latest. Tipo assim, esteja lá no máximo às seis horas. Quer dizer, não se atrase mais do que seis horas. Não vai ser aceito, tá? Continuando aqui. Finalmente, ele teve o seu próprio carro. O carro dele mesmo. Dele, só dele. É a pior época para você tentar vender a sua casa, tá? Então, é a pior das piores, digamos assim. É a pior época para você tentar vender a sua casa. Daí eu tenho o very usado como adjetivo. É difícil, né, a gente pensar. Geralmente o very a gente tem ele como adverbio e não adjetivo. Mas o very também pode ser usado como adjetivo. E como adjetivo, ele vai ter uma tradução um pouquinho diferente. Ele vai significar próprio, mesmo. Eu gosto de traduzir ele como exato, mas pode ser verdadeiro, real, autêntico, tá? Então, used before nouns to emphasize that you are talking about a particular thing or person and not about another. Então, alguns sinônimos do very como adjetivo. Actual, precise, exact, particular, specific. Eu gosto mais nesse sentido aqui, ó. Do exact, particular, specific. Tá? Então, vamos ver aqui nos exemplos que fica mais fácil da gente entender. Então, ele deve estar, ele pode estar telefonando pra ela nesse exato momento, tá? Nesse momento específico, nesse momento em particular, tá? Eu gosto de traduzir assim. Eu prefiro, eu acho que a gente entende melhor. Eu pretendia, eu tinha a intenção de falar com ele naquele dia em específico. Naquele dia especificamente, tá? Aquelas foram as palavras exatas dela, as palavras precisas, as palavras específicas dela, tá? Então, aqui vai ser esse sentido do very. That's the very thing I needed. Essa é exatamente a coisa que eu preciso. Essa é a coisa específica que eu preciso. The very thing I need. Então, dá bem certinho com esse sentido, né? Ou ainda. Used to emphasize an extreme place or time. Então, pra especificar exatamente um lugar ou um tempo. Isso acontece bem no comecinho, sabe? Quando a gente diz assim, bem no comecinho, ou bem no meio, bem no finalzinho, tá? Então, isso acontece bem no comecinho do livro. Então, a gente diz, né? Bem no comecinho do livro. Então, bem naquele ponto, né? Tem mais aqui, tem. Education is at the very top of our list of priorities. Então, a educação está bem no topo da nossa lista de prioridades. Então, está exatamente ali. No ponto extremo, né? Bem no topo da nossa lista de prioridades. Ou at the very end of the film. Bem no finalzinho do filme. Bem no final do filme. Então, é um ponto extremo. Tanto de lugar, quanto de tempo. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo, né? São vídeos curtos, mas de dicas que, de repente, são dicas que podem ser valiosas pra vocês. Na hora de ler um texto, na hora de ler uma alternativa numa prova, né? Num concurso. Me deu soluço agora no final do vídeo. Me perdoe. Eu vou deixar pra vocês ali na descrição, então, todas as informações, como eu costumo deixar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar. Isso me ajuda bastante. E compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que estejam precisando ou estudando inglês pra algum tipo de prova. Ou apenas pra aperfeiçoar os seus conhecimentos, tá bom? See you next video. Bye-bye.